Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos 141 concursos abertos ou com editais publicados. Sou Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e dar um like. E no final do vídeo dou uma dica importante para você passar em um concurso público. Para acessar os links de editais, apostilas e cursos, coloquei na descrição abaixo o link desta postagem. Bom, então vamos lá. Como eu sempre faço nesse vídeo, eu vou passando direto, porque aí você que quer saber somente do seu estado, concurso que você tem interesse, pode correr o vídeo. Então vai ficar mais fácil. Então eu procuro fazer um vídeo mais rápido, ok? E sempre lembrando que eu divido em tajas os concursos. A taja verde aqui está com o concurso aberto, com as inscrições abertas. A taja amarela que está com o edital publicado, mas ainda vai abrir as inscrições. A taja vermelha que os concursos, as inscrições já estão encerradas. Mas as provas são mais para frente. Se você não estiver encontrando material, eu deixo esses concursos para caso você queira adquirir apostilas ou um curso online. Ok? Então vamos lá. Concursos nacionais. Está encerrando a manhã da Marinha. Outra coisa, eu considero nacional, não é que é no Brasil inteiro. Sendo mais de um estado, um, dois, três estados, eu costumo colocar nessa parte de nacional. Tem outro da Marinha e nós estamos com poucos concursos aqui abertos a nível nacional. No final de cada estado, eu sempre boto aqui os links para caso você queira adquirir uma apostila ou um curso online. E também o porquê que eu fiz parceria tanto com as apostilas opção e com o GRAM Cursos Online. O Acre está sem concursos no momento. Alagoas e Cerrado hoje da Prefeitura de Delmiro, Gouveia. Amapá. Amazonas. Amazonas. Bahia. Ceará. Tem muitos concursos aí que estão suspensos ou foram adiados, né? Então, eu sempre recomendo aproveitar esse adiamento, essa suspensão, para continuar estudando. Porque aí, no caso, você vai acabar tendo até mais tempo para poder aprofundar as matérias. Distrito Federal. Espírito Santo, encerrando hoje da Prefeitura de Vila Velha, da Câmara Municipal de Vila Velha. Goiás, encerrando hoje para a Prefeitura de Colinas do Sul. Está para Abril de Serranópolis. Maranhão, encerrando hoje para São Pedro dos Crentes. Minas Gerais, encerrando hoje para a Prefeitura de Itambacuri. Quer dizer, encerrando amanhã. Olha, 70 vagas. É uma boa oportunidade. Minas Gerais, né? Normalmente, tem muitos concursos abertos, né? Abertos e que vão abrir. Então, lá está sempre com boas oportunidades. Eu gostaria de relembrar para vocês que eu faço uma parceria com as Apostilas Opção e o Gran Cursos Online. Eu fiz com elas porque eu acredito que elas são excelentes, são muito boas. É um excelente material de apoio para os seus estudos. Existem outras apostilas também boas, mas eu gosto deles porque realmente eu já comprei deles. Então, eu sei que realmente é bom. Pesquisei antes de fazer a parceria para saber como é que eram, como é que elas eram. Eu gostei muito. Mas não, como eu falei, são materiais de apoio que, se você for pegar, por exemplo, de uma outra gráfica, um outro curso online, tipo assim, analisar bem esses outros cursos, que, como eu falei, existem outros também muito bons. Então, assim, sempre quando for adquirir qualquer coisa para os seus estudos, presta atenção, analisa bem, analisa se eles têm suporte para caso você tenha dúvidas. Ok? A apostila normalmente não tem esse tipo de suporte, até por causa do custo dela. Uma outra coisa que eu gosto também de estar falando é que não tem como uma apostila estar 100% completa, porque, senão, ela ia ter umas 20 mil páginas. E, com certeza, não iria custar o preço que ela custa. Por isso que eu sempre recomendo, assim, adquirir uma apostila, até porque você vai ter uma noção exata do que está sendo pedido. Mas, assim, estudar fazendo muitas questões, essas questões que você for fazendo por fora, vai te dar uma noção do que está faltando de conteúdo e você pode estar complementando. Pará, encerrando hoje para a Prefeitura de Breves. Paraíba. Pernambuco, encerrando amanhã, 370 vagas para a Prefeitura de Araçoiaba. Apesar do problema que o Brasil está aí... O Brasil não, né? O mundo está atravessando em relação ao coronavírus. Ainda tem muitas oportunidades aí abertas. Aproveita, aproveita para, agora que nós estamos fazendo a quarentena, né? Aproveita para estudar, aprofundar mais. Porque, quando voltar o comércio nas suas normalidades, essas coisas, você já vai ter adiantado muito os seus estudos. Paraná também está com uma boa quantidade de oportunidades. Rio de Janeiro, encerrando hoje o Tribunal de Justiça. Rio Grande do Norte, não está tendo concurso aberto no momento. Rondônia, encerrando hoje, de Chupinguaia. E tem aberto para o Tribunal de Justiça também. Roraima, não tem nenhum concurso aberto no momento. Rio Grande do Sul, encerrando hoje. A Prefeitura de Pejussara. Rio Grande do Sul também está com... Tem alguns, né? Concursos, não são muitos, mas tem alguns concursos aí abertos. Santa Catarina é outro estado que, normalmente, tem umas boas quantidades de... De concurso, dá para ver que, olha, tem dois encerrando. Encerrando hoje, que é de Salto Veloso e Águas de Chapecó. E amanhã está encerrando do Tribunal de Justiça e de Massaranduba. E está para encerrar também, olha, está próximo, o da Prefeitura de Palhoça. Mas, como eu falei, olha, Santa Catarina tem uma boa quantidade de oportunidades. Sergipe está sem concurso aberto no momento. E São Paulo, que é outro estado que sempre tem muitas oportunidades. Encerrando hoje, a Prefeitura de Capão Bonito. Amanhã, o de Jacareí. Amanhã, também, de Pauliceia. Tem várias oportunidades aí, o São Paulo, né? E aí E Tocantins tem um aberto, que é o da Prefeitura de Oliveira de Fátima. Como eu falei para vocês, eu ia passar mais direto, porque você poderia estar adiantando o vídeo, para ir direto no estado do seu interesse, para não ficar um vídeo muito longo. Bom, gente, o vídeo terminou, e eu quero agradecer que vocês chegaram aqui até o final, e eu gostaria de dar uma dica. A minha dica é a seguinte, na internet, é difícil encontrar todo o material para estudar, e quando você encontra, muitas vezes é incompleto ou mesmo errado. E, além disso, você acaba perdendo muito tempo, porque poderia estar estudando. Sempre sugiro a aquisição de uma apostila ou de um curso online, pois hoje existem várias apostilas e cursos excelentes com preços muito bons. Eu tenho uma parceria com as apostilas opção e GRAM Cursos Online, que eu gosto muito e caso tenha interesse, e coloquei os links nas descrições abaixo. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, dar um like, e lembrando que na descrição abaixo tem os links para esta postagem, ok? Abraços e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.